A grande novidade é que está obrigada a declarar imposto de renda em 2021 também a pessoa física que recebeu o auxílio emergencial e teve outros rendimentos tributáveis exceto o auxílio emergencial de valor superior a R$ 22.847,76 lá em 2020. E mais, nota 1, essa pessoa está obrigada a devolver o auxílio emergencial, aquelas cotas de R$ 600. No entanto, não está obrigada a devolver a extensão do auxílio emergencial, aquelas últimas cotas de R$ 300. Nota 2, essa pessoa deve devolver também o auxílio emergencial do seu dependente. Nota 3, o auxílio emergencial e a extensão devem ser declarados na ficha rendimentos tributados recebidos de pessoa jurídica. Um detalhe a mais, veja, se lá em 2020 a pessoa recebeu indevidamente o auxílio emergencial e já devolveu no próprio ano-calendário de 2020, essa pessoa não se enquadra nesta obrigatoriedade, neste quesito. Olha, eu te convido a participar do meu novo curso de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2021, que além de estar melhorado, já está atualizado com todas essas novidades. Aproveite que ainda está na promoção de lançamento, mas pode acabar a qualquer momento. Venha que eu te espero lá na sala de aula.